Olá meus nerdos, meus cetolos, meus gordolas, tudo bom com vocês, aqui é o Mafinha, este é mais um Ok Nerd, o seu espaço para falar de cultura pop e cultura nerd, estou de volta meus amigos, é, voltamos a fazer vídeos aqui para o nosso querido Ok Nerd, estão saudades de mim nas lives? Eu sei fazendo o meu papel de hoster aí das lives Ok Nerd, enquanto eu dou aquela descansada, entre aspas, na verdade não muito, né, porque eu faço aí lives na Trovo, né, e de 10 horas, né, porque não sabe, só me procurar na plataforma Trovo, né, procurar por Mafinha, estou lá todos os dias a partir das 10 horas da manhã até a noite, né, rapaziada. E eu vim para falar aqui porque, obviamente, aconteceu uma situação aí com o nosso amigo Zanfa, querido Zanfa aí, grande Zanfa, né, aliás, esse ano completa aí quantos, quatro anos que o Zanfa se tornou anarcapitalista. O Zanfa, tem uma época que virou anarcapitalista, foi no Flow, foi no sei aonde, era um cap, aí ele percebeu que não era bem assim as coisas, né, Zanfa. Mas, vamos lá, saber qual que é a polêmica que o Zanfa sofreu, que é essa aqui, ó, saca só. Ele fez essa postagem aqui no Twitter, né, mostrando os filmes que a Ana de Armas aparece, digamos, como veio ao mundo, graças a Deus, né, daí tem vários filmes aqui, né, alguns filmes muito bons, aqui alguns eu já vi, Blonde, por exemplo, eu gosto muito desse filme, né, colocou uma foto, uma bela foto de Ana de Armas aqui, que é uma mulher maravilhosa, né, e o pessoal ficou meio brabo com o Zanfa, né, olha aqui a mocinha falando, qual a necessidade dessa postagem, né, aí o Zanfa, apenas um post informativo, como todos os meus outros 218 ou 18 mil tweets dessa plataforma, aí a outra, qual a necessidade disso, os filmes só merecem ser visto, porque ela parece pelada, seria mais útil se a lista fosse ser classificada por suspense, ficção, romance, etc, enfim, essa publicação diz mais sobre quem criou do que a atriz, até porque pros atores é comum, né, no desse, nossa, mano, é verdade, é sério, verdade, mano, tem como fazer uma lista com Brad Pitt, eu tentei achar, mas a sociedade machista não construiu essa lista ainda, mas aparece a bundinha em Troia, mas os coaches são os melhores, né, tem 1374 comentários em cima, né, vocês podem ver o pessoal aqui, Ah, essa aqui é ótima, né, porque a Manu, essa aí que eu falei, né, ali do que tava falando, né, por que que você não faz, não sei o que, ela, ela mesmo, né, já tinha postado, comecei a assistir, procura-se, o Kleber Toledo é uma delicinha, babei pelo aperto de mão dele na Camila Queiroz, mulher de sorte, que abdômen, senhor, quer dizer, pra ela, tudo bem, né, um abdômen sarado de um cara bonitão, porra, mas o Zanfa, nosso querido Zanfinha, né, é, vendo Ana de Armas como ver o mundo em uma situação de arte, né, porque ela não tá fazendo filme porno, ela tá fazendo um filme sério, aí não pode, não pode, vamos ver aqui os comentários, nem todo homem, mas sempre um homem, diz a Rafaela, aí o outro, a mulher morre de xingar todo mundo que curte o post por causa da objetificação da atriz, e quando você entra no perfil, ela está votando no ator mais gostoso do Sucession, post cabaço, mas isso aqui me quebrou o Liro, ele tem que ir, né, putinheiro repulsivo, é, que mais, é, ai nosso querido, Fábio, um beijo pro Fábio, aí, que mais tem aqui, ó, mais um concorrente pra Twitch, mais virjolado, muito bom, mas esse vai ser o número um e não tem discussão, é, nosso querido Jimmy, um beijo pro Jimmy também, aí, diga que você é em Etero, sem sumir, cara, o pessoal ficou muito chateado com o post do Zanfa, tanto que ele tá nos 3D Topics desde cedo, olha aqui, ó, Ana de Armas, né, os cara tiltaram com o post do Zanfa, que é um post, né, não tem nada a ver, assim, isso mostra como essa galera é hipócrita, né, se fosse, obviamente, um, de um ator aí bonito, tá tudo certo, né, eles acham que só elas podem objetificar as mulheres, como se os seres humanos não objetificassem uns aos outros desde sempre, né, pessoas bonitas, é, a gente gosta de olhar pessoas bonitas, correto? A gente gosta de olhar pessoas bonitas, a gente gosta de ver, né, mulheres bonitas, uma mulher linda, desumbrante, comanda de armas, né, é, a gente gosta muito, ainda mais vê-la peladinha, né, ô, aí é uma delícia, uma delícia! Tem mais aqui, ó, o Zanfa, é, deu muita zoada nesse post dele aqui, né, olha aqui, que maravilha, ô, Zanfa, verdade que estão te canseando por minha causa? Quero vir aqui conversar sobre isso? Ah, que coisa maravilhosa! Aí o meme, mais um móvel alugado pelo Zanfa Empreendimentos na cabeça do militante do Twitter. Bom, enfim, cara, é isso, né, isso foi um vídeo pra a gente, é, olha aqui, ó, o ruim de viralizar em rede social que alcança público nada a ver, o povo não entende de ironia e fica enchendo o saco, santa paciência. Diz a Mai Purper, quem que é essa Mai Purper? Não sei quem que é, muito bonita ela, muito, muito bonita moça. Bom, é isso aí, né, rapaziada, é, faz parte da vida, né, meu querido Zanfinha, é, força pra você, tamo junto, é, dei altas risadas com a galera do negócio do Ana de Armas, né, é, porque esse pessoal realmente, eles não têm a capacidade de compreender, né, é, assim, é, que as pessoas têm gostos, né, que as pessoas têm desejos, que as pessoas gostam de olhar Ana de Armas nua, mas também gostam dela como atriz. Não tem porquê achar que isso, por acaso, é alguma coisa que, é, é, impede uma coisa com a outra, né. Ela fala muito bem você curtir ver ela nua e curtir como atriz, qual o problema? Se ficar nua é arte também, né, se ela tava nua nos filmes, em geral, né, é porque tinha um propósito narrativo, né, e faz parte, as pessoas nascem nuas, não sei se vocês sabem. Mas o corpo da mulher, mafinha, o corpo da mulher é um gentificado, meu pai, cadê meu pai? Cara, lide com isso, lide com isso, o corpo das pessoas é objetificado, seja a pessoa seja gorda, seja a pessoa seja bonita, sarada, magra, a gente vive com os seres humanos, nós olhamos os seres humanos todo o tempo, nós julgamos os corpos dos seres humanos, nós julgamos os nossos próprios corpos, faz parte da existência humana, a grande coisa é você saber que nós não somos só corpos, né, nós somos mentes, nós somos alma, nós somos emoções, entendeu? E fingir também que os corpos não existem é um absurdo. Aliás, é um puta de um paradoxo isso aí, não é um paradoxo, é uma incongruência, né, porque quando você fala, por exemplo, do movimento negro, e aí uma pessoa fala assim, ah, eu não vejo cor, pra mim todo mundo é igual, toca o cara do movimento negro e fala, não, isso é racismo, porque os corpos pretos têm que ser observados, no sentido de, você tem que saber que aquela pessoa é preta, aquela pessoa é preta, eu até concordo de certo ponto de vista com eles, assim, nesse sentido, né, não dá pra fingir que uma pessoa é branca ou que uma pessoa é negra, a gente sabe muito bem, ninguém é idiota, né, mas é uma incongruência, porque essa galera ia estar ao lado, essa feministada está ao lado da galera do movimento negro, né, e eles têm um discurso e eles, no meio de dentro, tem outro, né, movimento negro tem outro, provando que esse identitarismo, na verdade, é uma loucura coletiva, uma insanidade de um monte de gente que não tem a menor capacidade, né, de conseguir concordar entre si e a menor capacidade de pensar. São todos uns idiotas, né, completos. Beleza? Então é isso, meus queridos, muito obrigado pela sua atenção, valeu mesmo, me desculpe, eu gosto muito de pedir desculpas quando eu erro, por demorar pra voltar aqui pro canal, eu tô trabalhando demais, eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, eu precisava focar na Truvo, já me tornei parceiro da Truvo, tá, já tô monetizado na Truvo, então acho que agora a coisa fica mais suave, e eu vou voltar a me dedicar um pouco aqui ao Ok Nerd, que é o meu xodó, né, meu canal xodó aqui, mas continuo fazendo todas as minhas coisas, por exemplo, amanhã nós temos uma entrevista, na verdade não é uma entrevista, né, é uma live, né, secreta, exclusiva com o professor John Heig, João Heig, que é o maior especialista sobre fascismo, né, no Brasil, ô, mafinha, você vai falar sobre fascismo, ô, no final de contas é o que mais nos chamam, né, se eu não concordo que tem uma Ariel negra, eu sou fascista, porra, mas eu nem sei o que é fascismo, nem sei o que é, não sei como surgiu, da onde veio, que porra é essa, eu sei o que esses caras de esquerda ficam me taxando toda hora, então tá na hora de eu aprender, o professor John Heig, ele é especialista nisso, e ele vai nos ensinar quais são as origens do fascismo, como é que o fascismo aconteceu, origem histórica, como é que ele acabou, porque não sei se vocês sabem, o fascismo não existe mais, né, há muitos anos, né, e por que a esquerda tem esse costume de chamar todo mundo que discorda, qualquer coisa dela é de fascista, e todas essas perguntas, pra você ter acesso a essa live, que são as lives sensacionais, você tem que assinar o Horton Lives, você tem que assinar, pode ser também, ou, né, a palavra é ou, assinar aqui o canal do... 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 do Ok Nerd, você dá um sub lá na Trovo, ou dá um sub lá na Twitch, né, essas quatro formas, são formas que você pode nos ajudar, né, e daí ter acesso a os nossos grupos secretos, ter acesso às lives secretas, e ter acesso ao Chapéu de Palha, e agora o novo canal no Telegram, que é um canal a... 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 ele é alternativo ao Chapéu de Palha, que ao invés de ter o conteúdo comum do Chapéu de Palha, lá nesse canal vai ter um monte de coisa pra educação, cursos e coisas assim, tudo dentro do plano de 15 reais aqui do Gornal Lives, tá, você não vai pagar nada a mais, nisso você vai ter acesso a um monte de coisa, às vezes você tá procurando, pô, eu tô fazendo um negócio aí, uma prova, eu preciso de material, vai tá lá tudo, ó, na faxita pra você, porque eu prezo pela educação de vocês, eu quero que vocês evoluam na vida, né, e estudar é a única maneira de você evoluir na vida, tá bom, meus queridos? Então não se esqueça, tá, por favor, é... amanhã às 8 horas nós temos a live com o João, o professor João Heigen, então pra você estar nas lives e assinar o Gornal Lives, daí você vem falar comigo, tá, você entra em contato comigo, como, como que eu falo com você, você digita aqui, ó, Telegram, né, vai entrar no Telegram, arroba Mafia Summers, e você fala assim, ó, assinei o Gornal Lives, assinei o... o canal, não sei o que lá, fiz o sub na Trovo, no Twitch, e eu te passo a lista de... links, né, pra você entrar na minha comunidade do gordão aí, tá bom, meus queridos? Muito obrigado pela sua atenção, a gente se fala aí logo mais, semana que vem eu volto com as lives aí, na pegada, na pesada, pra falar de cultura pop, tá bom? Amo vocês, tchau, tchau. Tchau, tchau.